De magni fendalas, calafrios pra quem soar A cuca vai pintar, que vai ser de arrepiar A cuca vai pintar, que vai ser de arrepiar A cuca vai pintar, que 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 Lindon Frick, 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 Frick Nheco, Nheco, Nheco Bongolom, Bongolom Cenecuna Frick, 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 Frick Nheco, Nheco, Nheco Bongolom, Bongolom Cenecuna Oh, grandla Nheco, Bongolom Cenecuna Frick, Frick, Frick Nheco, Nheco Bongolom, Bongolom Cenecuna Olha a minha fuça Olha que boneca Não existe cruxa Não existe cruxa Mas a moda Tereleca Ha, 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 ha Olha a bagunça, hein, ah Ha, ha, ha Sai daí, menino Ha, ha Volta pelo mundo, bagunino Vai pra rua Ha, ha, ha Ha, ha E se você é, meu amigo Ha, ha, ha Lindon Frick, Frick 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 Nhe 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 Bongo donc, bomborôme Cenecuna Frick, Frick Frick Nhe 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 Bang, bomorpôme Bongo donc, ak Cenecuna Craledranes Se inscreva.